Fala galera, beleza? Estamos aqui eu e o nosso amigo Divaldo do Simbora Camusim ali, ó Muito louco, estamos aqui num bairro coqueiro E essa área que nós estamos aqui é o antigo areal, chamado areal Nós iremos aqui fazer uma visita nesse local pra ver como é que tá Porque faz um tempão que esse local aqui foi totalmente mudado Vocês vê que tem muita cerca aí Aí atrás de mim tinha um campo de futebol Um campozinho de areia, né? E agora tá tudo mudado, aqui tem os manguezal aqui Que é um córregozinho que vem ali da calçada até Mas ali, então nós iremos estar vendo aqui alguma coisa E possivelmente nós iremos também nos navios de ferro que tem ali atrás Aí tudo isso aqui nós vamos mostrar pra vocês Porque é bem interessante, é bem legal E tem muita gente que tem curiosidade de conhecer o antigo areal aí Então já fica ligado, se inscreve no canal e deixa o seu like aí Estamos juntos aí, eu e nosso amigo aqui é Divaldo do Simbora Ceará Vamos lá pessoal! Então estamos juntos aqui, eu e nosso irmão Edivaldo Aqui do Simbora Ceará galera Pra mostrar pra vocês de primeira mão como é que está o antigo areal Tá, aqui nós temos a parte da Maguari Nós entramos aqui pelo bairro dos coqueiros Tem só uma entradazinha ali, tem várias entradas né Mas aquela ali é a principal Aí aqui é a Maguari, a empresa Maguari Esse terreno aqui era um antigo terreno que a gente jogava bola A galera fazia muita dança de capoeira também por aqui Eu aprendi a dar mortal nesse local galera, então é muito massa naquela época Eu tinha uns 12, 13 anos né, era muito show E hoje em dia está tudo privatizado, vocês estão vendo aí Aqui do lado nós temos aquela empresa, aquela parte dos italianos que foi comprada pelo nosso Nelson Piquet Nossa, na Fórmula 1 aí, vinha lenta, bicho é brabo Aqui pessoal, o manguezal invadiu né, cresceu muito Eu lembro quando eu vim aqui ó, nesse local Aqui era tudo bem limpinho, bem legal Dava pra pescar, dava pra galera vir aqui, ficar de boa Até fazer piquenique que a gente fazia antigamente Hoje em dia está tudo fechado aí pelo mangue Os mangue tomaram de conta aí Está alguém batendo ali, vamos lá Nossa amiga de volta ali Ué, a cobra menino Quero mais filmar os barcos de ferro pra mostrar pra vocês Puxa aqui, não dá pra descer aqui, é brabo Puxa aqui, tem alguém construindo alguma coisa ali Agora fizemos uma escadinha aqui ó, tipo uma pontezinha aqui Artesanations Passar aqui de perto de Esqueixos Olha o barulho ali Olha Dava, tá show de bola Se tivesse mais uns três aqui ó Tá mais tranquilo Dava A gente fez um negócio aqui pra gente poder passar aqui ó Olha, tá passado tranquilo Bora, tranquilo Aê, consegui Consegui aqui, ficou nosso irmão Dava Ali ainda atrás Pra fazer a passagem Agora aqui tem outra passagem galera Os pezinhos Foi, pode passar por dentro aí Aí a areia está dura aí Aí pessoal, ali aonde fica o nosso navegueiro Como é o meu nome aqui? Puxa ali, como é? Ali é o Yalson Bom pessoal, ó O que vocês estão vendo aqui é o iate do Nelson Piquet É, que é Bruno É um grande corredor ali Um grande corredor né Da Fórmula 1 É da Fórmula 1 É da Fórmula 1 Agora aí tem que ir na marra Tem um negócio aqui, tem aquilo ali aí Coisa muito antiga aqui que eu não sei o que é Deve ser alguma balsa Eita galera É, olha o que a gente faz pra vocês aí do canal aí ó Na lama mesmo, pé descalço Então já valoriza o canal galera Pra valorizar o nosso trabalho É só clicar no gostei aí, tá bom? É, clica também aí no... Em se inscrever Tá? Pra poder valorizar o nosso trabalho E a gente poder trazer mais conteúdo desse pra vocês Se é que tiver um jibóia Já era meu amigo Só que jibóia não tem água salgada né Só que se seja aquelas jibóia É meio brabo né Tá vendo? Eu passei por ali ó Então nossa amigua é de Valdas Do Simbora Ceará Vixe, é violento Aqui tem a lama bruta aqui mano Tem que passar por aqui É o jeito né cara Vixe, tem alguém ligando aqui mano Eita pio Se bora Passa aqui pro meio da lama mesmo Vixe, escutei barulho de cachorro ali mano Deve ser aquelas balsas que levam os carros pro outro lado né Ih, tem cachorro aqui ó mano Tem cachorro Edvaldo Tá pio Ó, uma patinha de CD aqui ó Eita, botou o cachorro pra cima da gente aqui Ó, dá pra gente ver ele Edvaldo Vou até lá e eu vou ver ele Aqui nós temos essa estrutura aqui galera Que já tá meio velha, acabado Destruída Eu não vou subir galera Que vocês tão vendo que tá muito fino aí o ferro ó O nosso trabalho é basicamente mostrar alguma coisa Não é morrer não Então a gente não vai se arriscar muito assim Mas é, se tivesse mais inteirinho Dá pra subir pra gente poder verificar o que tem dentro aí Olha o nosso barcozão ali Do nosso amigo nosso Simbora Ó galera, eu consegui atravessar aqui pela praia Estou vendo aqui de cara tem um pitbull ali ó A gente não tem medo de cachorro não mano Mas o problema é quebrar a corrente e a gente se lasca Temos um cachorro ali A gente não sabe se ele tá realmente preso Ou não A gente não quer arriscar a nossa vida né Tem um pitbullzão ali ó A gente não sabe se ele tá A gente tem medo dele só conseguir pular galera Se ele pular ali a gente tá lascado Olha Divaldo Aqui ó Foi, foi por aí Aqui a gente pode filmar Porque aqui galera Não é propriedade de particular Só o pitbull ali ó Ai pai para Tô vendo o pitbull ali é brabo né cara Olha galera O pitbull meu irmão Deixa eu ver aqui mostrar esse vagabundo Bicho é valente Quebrar a corrente aí mano Se lascou-se nós dois Não quebrar a corrente não Pelo amor de Deus Não é não as caras Tô brincando galera Vamos embora Tem um canil aqui mano Tá porra tanto de cachorro aqui É esse vagabundo aí ó Caraca galera O bicho é grande Deixa eu botar uma fotinha aqui do bichinho Imenso cara Imenso né galera Tá mais esse bicho né Divaldo Tá mais esse bicho cara Tô gente pra caramba mano Tem umas coisas ali já sendo Sendo feitas ali pessoal Tava que não ia pegar um foco assim né Bom pessoal Esse cachorro soltante está feito É a viagem do nosso pinqueiro se não tô enganado pessoal A gente é grande pra caramba velho Tá abandonado já há um bom tempo já Vocês observam que ele tá bem estragado ali pessoal Tá bem Tá bem estragado Ele tá bem estragado ali na parte de baixo né Tem um pessoal já reformando ali ele ó Ele tá aparentemente muito velho mesmo galera Muito estragado coitado velho Miatesão bruto Aqui nós temos outro pitbull ali ó Eita um canil da pitoso Seguimos uma galera aí Dá uma mão aí pra partir na Rede Grobas O cara quer dar uma mão pra partir na Rede Grobas Aí Nelson Piquet Já dá um cachê pra nós aí Que nós estamos filmando aqui O trabalho da galera Já em orientação pra você Pra dizer que os caras realmente são craques aí ó Tão reformando teu iate aí Tá ficando bruto Vamos aproximar aqui mais um pouquinho Do bicho Que é o rio Coreaú galera Que o rio Coreaú O navio Fantasma está bem ali ó A gente vai ver se a gente consegue ir até lá também Vou levar o navio já Tão pilas O navio Fantasma estava ali o bicho Aita bagacinha Me aproximando mais ó Como é grande e gigante o cara Gigante e gigante o bicho O que você sente É voltar aqui depois de muito tempo né Cara é uma emoção muito grande Porque eu pescava aqui com a galera Quando eu era criança E ver isso aqui tudo mudado Do jeito que tá aqui É muito estranho ao mesmo tempo A gente vê que o Camusim tá crescendo né Camusim tá crescendo Tá vendo grandes empresas Como você vê aqui Isso aqui tudo é do Nelson Piquet pessoal Que é esse grande corredor de Fórmula 1 aí Que é um senhor de idade já Mas é uma pessoa muito admirada Pelas pessoas que gostam de Fórmula 1 Então é muito legal Tá muito show de bola A sensação de daqui é maravilhosa Só não os pitbulls que tá atrás ali ó Porque se fosse lá Pois é dar aquela sensação Aquela saudade sabe cara É muita saudade da nossa infância né Então aproveita a sua infância Eu me lembro Brincava muito aqui É a gente brincava muito aqui E a gente vê uma grande diferença Verdade Tem que aproveitar a infância Enquanto a gente é novo Porque a gente vai crescendo galera Aí algumas coisas Vai descendo pra trás A gente não vai conseguindo fazer mais Brincar Tipo a gente tem que ter mais responsabilidade Com nós mesmos Com o próximo Então se você aproveita a sua infância Aí de maneira mais legal Mais educada possível Pra que assim você possa passar Também pros seus filhos né E também dar exemplo Dar exemplo pros seus pais Que você foi uma pessoa Que pegou aquela educação dele E praticou realmente E se tornou uma pessoa melhor É isso que a gente tem que fazer No dia a dia da gente né Tô vendo aqui tem umas ostrazinhas Quem quiser catar umas ostrazinhas aqui Pra fazer um Fazer um assadozinho né Tá aqui ó Bem pouquinho a ostra aqui Tão vendo aqui ó Ostra que sapiu A galera ali desmontando ali o bicho Esse bicho é grandão pra caramba galera O bicho é grande mesmo galera Muito grande E aí E aí será que arreda trabalho Será que arreda trabalho Será que arreda trabalho Reformar o bicho Vai dar um pouquinho né Vai dar um pouquinho né Vai dar um pouquinho né Vai dar um pouquinho pra caramba Vamos encerrar por aqui pra ver Puxar uma grande pra caramba Queria muito ter de lá dentro galera Mas não tem como tá Por causa que é privada Que é empresa Então dá pra filmar por fora mesmo aí Aí galera Uma curiosidade daqui também Pra quem não sabe o que é Buzinho Obuso Obúzio Então o buzinho galera Esse bichinho aqui que vocês estão vendo Deixa eu ver se dá pra focar aqui O bicho O buzinho galera Esse bichinho que vocês estão vendo aí Ele tem essa Ele tem essa Essa espécie de porta Uma portinha pretinha Que tem aí Tá fechadinha agora já Tá fechadinha bichinho Esse aqui tá com mais de partes Essa portinha galera Quando você cozinha ele Ela abre Aí você tira o bichinho De dentro Você vê que é menor do que meu dedo Muito pequenininho Não o bichinho Lindo 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 bichinho Então isso aqui galera Quando eu era criança Eu vi muito Muitas vezes aqui pescar Pegar esse bichinho Que você pega naturalmente Aqui tem muito Você pode ver que tem muito Aqui no chão A lamazinha aqui na areia Tem muito Tem muito São vários galera Vários vários E vários E vários Então esse bichinho aqui A gente cozinha ele Ele abre essa portinha E você pode tirar De dentro ele O bichinhozinho Que parece basicamente Ela é como se fosse Esse muscozinho aqui também Desse tipo de caracol aqui Por causa da peste Aqui é outra Boça com maiorzão O bichão Aqui é esse que tá Deve ter morrido Deve ter morrido Eu tenho muito aqui E a gente cozinhava Fazia uma farofada Violenta aí Então Minha mãe Vinha muito aqui Minha mãe até hoje Vem pegar galera Isso aqui Até hoje eu vim pegar Esse bichinho Tem muita família também Que é sustentada Através desses buzinhos Siria Pesca de caranguejo Também né Demais pesca Aqui vamos ver O que que já fez isso aqui Olha Isso aqui também É muito usado também Para fazer enfeites De casa De porta de casa O pessoal costuma furar né É isso aí E aí galera Estamos dizendo aqui Agora para os navios Os dois barcos de ferro Quer dizer né Que parece um navio Mas são menores Que navio Então se torna um barco de ferro A gente vai entrar aqui A gente vai passar aqui Pelo Olha o meu céu A lateral da Maguarina Que a gente está passando aqui Pelo mundo Da firma Maguari Olha aqui Tem uma espécie de cabana A gente vai chegar lá Num bairro chamado Pantanal Olha só essa cabana aqui galera Parece que tem alguém Que morando aqui Dormindo E aí Tem vários latinhos aqui Pessoal Fica até aí Olha só Galinha Tem alguém que fica aqui Durante a noite Com certeza Vê aí Que tem muita latra Travesseiro Com certeza Tem uma cabana Bem feitinha Cabaninha bem feitinha Escondidinha Às noites Acabou que passar Pode ser que o cara Fasse algum mal Com a pessoa E aí pessoal Os navios aqui Encontramos os dois Esses barcozinhos Aqui é o bairro Pantanal Já viu galera Bairro Pantaneiros Pantanários Pantaneiros Muito lixo A gente veio aqui Durante a noite Muito show Tentar entrar nele Vamos tentar entrar nesse bicho Vamos tentar entrar no bicho Vamos tentar entrar no bicho Bom pessoal Quando eu fiz o ferro diado aqui A gente chegou aqui no mar O bicho é mais Mariana aí galinha Esses bichos galera Quando fica no mar Eles ficam bem pequenos A gente pensa que é pequeno Dá pra não cortar aqui Edvaldo Você atolou Dá pra passar pra ir? Dá Só que pise Pise em cima Das pedras E Desses pauzinhos Que estão no chão Cuidado aí É pessoal Sem sucesso Não deu pra entrar no bicho aí Mas Tá tranquilo Olha o que eu encontrei aqui Um visitante Edvaldo Esse aqui Pra você pegar caranguejo hoje em dia Precisa nem pôr os manguezal não O maluco aqui Bora maluco Vai maluco Tem um caranguejo aqui Vai maluco Foi que a gente encontrou aqui Tá quase morrendo já Cuidado Dá pra gente levar ele com o mangue Dá não Dá Ninguém vai levar ele não Ele Não é que a gente vai comer Só um caranguejo né Vou derrubar o bicho com o mangue Bora Deixa de conversa Acaba assim Dá pra colocar mais lá Naquele mangue ali Mais ó Lá embaixo Só que lá embaixo Esse aí também serve Não é isso aí É Bota ele aí Não Coloque ele lá É Naquele ali Lá Lá Bicho tá tentando me picar aqui Olha Pai Para Bicho tá tentando me picar aqui pessoal Mas aí Eu tenho umas manhãzinhas de pegar caranguejo Já Parece que tá com algum problema de saúde Lá para o hospital Murila Guiá Para ver se ele se salva né Bichinho Aparentemente deve ser pela poluição Ou então pelo pessoal que pesca Às vezes o bicho cai da canoa né Também E aí Soltar esse cidadão aqui Cidadão brasileiro Todo torto O filho tá mole mole Coisa do real Deve estar quase morto Aqui não Esse mangue aqui é embaçado Para deixar o bicho aqui né Acho que ele deve estar morrendo Por causa do habitat natural dele Que não é aqui né Solta ele aí Solta ele lá No mangue lá Onde Onde Que É Solta ele lá Soltar o bichinho aqui né Que tem uns amigos dele aqui ó Quase morto Tchau maluco Vai com Deus Isso aí que é o lugarzinho dele né É Isso aí é o chamado caranguejeiro É de Comestível É Na época O pessoal sempre Tem a época né Que o pessoal Pega muito né Pega isso aí Bom pessoal Então é isso aí ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente tentou subir nos navios de ferro Mas não deu Então a gente vai Acabar por aqui o vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo De curiosidade De conhecer lugares diferentes Você já deixa o seu like Se inscreve no canal Porque a gente tem uma metazinha aí Que se tiver muito like Muita curtida mesmo A gente vai poder Fazer um vídeo Eu e o nosso irmão aqui Edvaldo Lá Nos mangues ali Para a gente poder Fazer um dia de pescaria Vamos supor E aventura dentro do mangue lá E a gente vai mostrar tudo Para vocês de primeira mão Tá bom Então já deixa o seu like Se inscreve no canal aí também Do nosso amigo Edvaldo Que é O Simbora Ceará Muito brabo Então valeu pessoal Até a próxima aí Fique com Deus E Tamo junto aí Valeu